Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV aqui no nosso podcast, eu sou a Carol Sassler e primeiramente que a paz de Cristo, do nosso Senhor, esteja sobre a vida de todos vocês, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por vocês nos acompanharem aqui, né, pelo canal, aqui da, nós temos dois canais na TV, um canal aberto, um canal fechado, na Sistec TV, na Super Canal e também todos os nossos programas estão lá no nosso canal do YouTube, no ADEC TV, se você perdeu algum só ir lá e lá tem um conteúdo inteirinho todos separados lá pra vocês. E hoje eu tô aqui com duas mulheres maravilhosas, duas mulheres lindas que eu me inspiro muito, mulheres, eu vou falar que são mulheres de Deus, mulheres de oração, com a irmã Cirlei Guerra, a irmã Cirlei, dirigente dos líquidos de oração aqui da Tempo Central e a irmã Aparecida Custódia, meu Deus, sim, a irmã Aparecida também, ajuda a irmã Cirlei, sempre foi dirigente, né, de circo de oração, intercessora, tem o Ministério de Intercessão maravilhoso, sejam bem-vindas. Obrigada, Carol, pelo convite. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar de oração. Tema excelente. Excelente. E parece assim que fica batido, né, irmã Cirlei, às vezes a pessoa diz, mas oração, mas sem oração nada flui, né? Não. E quero falar de oração, quero falar, né, na Bíblia, a importância da oração, mas eu quero falar também aquilo que a gente às vezes vive. Por que que às vezes a dificuldade de orar? Porque às vezes é tão difícil orar, e eu quero que a gente abranje tudo isso e falar um pouquinho também do ciclo de oração. Sim. Oração. Onde começa a oração? Pra Custódia, pra irmã Aparecida. Pra mim é o meu viver, né? Quando eu me levanto, eu já sou dependente de orar. Eu preciso orar. Eu sinto necessidade de orar. Ah, mas se eu não orar, eu sinto que eu posso até fazer outras coisas, mas eu tenho a necessidade. Ficou alguma coisa essencial que eu deveria ter feito. Então, pra mim, orar começa ao amanhecer. Assim que eu levanto, eu preciso de orar. Mas eu gosto muito de orar também durante a noite. Não tem aquele horário, como algumas pessoas têm, três horas da manhã. Eu nunca faço este compromisso com Deus, nem comigo mesma, nem com ninguém. Três horas da manhã, eu vou me levantar e vou orar. Vou orar uma hora. Não, eu não vou. Eu gosto de viver uma vida de oração noturna. Às vezes, eu viro na cama e falo um pouquinho com Jesus. Outra das vezes, o próprio Jesus me desperta até levantar pra estar intercedendo por alguém. Alguém que, às vezes, eu nem conheço. Mas eu gosto muito de estar orando assim. Sempre orando. Não orando assim, à noite, uma hora, não. Eu não faço esse tipo de oração. É, mas quer dizer sempre assim. Eu posso orar, eu posso explicar como eu vou orar, assim, no meu tempo, a quantidade. O importante é orar. Eu vejo muita seriedade no orar. Oração é algo muito sério. Oração não é ficar falando palavras vagas. Repetidas. Sem repetidas, sem sentimentos, ou provando, talvez, até, que eu sou crente. A oração pra mim não é isso. A oração pra mim é o desejo do meu coração. Primeiro, eu necessito mesmo de estar orando. Mas quando eu estou orando, eu estou orando. E quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Com Deus. Então, eu vejo diferença. Vejo muita diferença. No que é oração e no que é ficar falando coisa com coisa. oração, eu preciso de ter um sentimento de que tem alguém me ouvindo. E um limite também de estar falando com ele. Quando eu sinto, assim, que agora, eu... Acabou. Não é que acabou. Eu devo parar minhas palavras. Aí eu paro. E muitas das vezes eu ouço. Então, eu não fico ali. Então, meu Deus. Não sei que tem aquela coisa impulsionada na minha natureza, não. Eu gosto de orar com o meu espírito, com a minha alma, com o meu coração, com o meu sentimento. Para mim, isto é oração. E para a senhora Marcel Leir, onde começa a oração? Carol, na minha vida com Cristo, com meus 19 anos, o Senhor me chamou, né? Ele, como diz a irmã Zezé, Ele me aceitou. Entendi. Ele me aceitou e me acolheu. E desde então, assim, bem no início, a dificuldade foi muito grande, né? Por tudo, por tudo, tudo que rodeava, que envolvia a minha vida, tudo foi muito difícil. E eu não sabia orar, né? Então, eu ficava assim, misericórdia, Jesus. E eu chorava muito. Eu só falava assim, misericórdia, Jesus, misericórdia. Porque aqueles primeiros passos da fé, aliás, não é passos, não. É aquele engatinhar mesmo, sabe? Aquele engatinhar na fé. É porque eu sabia rezar. Eu decorei várias rezas, porque eu fui criada assim, né? Naquelas rezas automáticas. Prontas. Prontas. E sem isso que a irmã Priscida acabou de falar, sem esse sentimento, sem ter uma convicção de que era um diálogo. Que eu estava falando com meu Deus. E que eu podia falar aquilo que estava dentro de mim. Uma conversa mesmo, igual nós estamos fazendo aqui. Gente, eu podia expor para ele, assim, tudo que estava aqui, tanto de bom quanto de ruim. Eu podia falar para ele que eu estava triste, que eu estava com raiva. Eu podia falar com ele que eu estava indignada. Eu podia falar também que eu estava, né? Tudo. Até eu entender isso, então, assim, aqueles primeiros passos, assim, na minha vida. Então, eu só clamava. Tem misericórdia, Jesus. Eu lembro, assim, isso me marcou muito, sabe? Porque eu chegava na igreja, eu só falava, assim, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Às vezes eu saía para o trabalho. Mas aí, o que acontece? Eu comecei, então, a pensar, assim, naqueles primeiros dias do dia que eu confessei a Cristo. Eu comecei a pensar, assim, eu preciso de ler a Bíblia. Porque se a Bíblia é Deus falando conosco, eu quero saber tudo que Ele está querendo falar comigo. E, ao começar a ler a Bíblia e o Espírito Santo me fazer ali, me esclarecer aquilo que eu estava lendo, aí eu comecei a ter palavra de oração. Porque está muito interligado, sabe? Não tem como desassociar a oração da palavra de Deus. Não tem como você escolher entre a asa direita e esquerda de um pássaro. Qual das duas é mais importante? Como diz um certo teólogo. Oração e palavra de Deus é assim, sabe? É uma nos ensinando a praticar a outra. Jesus nos ensinou, né? A orar com a oração do Pai Nosso, né? Isso. Então, esse modelo, esse exemplo que Jesus nos deu, e ali, através da palavra de Deus, começou, então, a minha vida de oração. Aí, eu comecei a entender que, pela palavra de Deus, o que eu poderia orar? Porque aí eu comecei a entender que tem coisas que você ora e não recebe, porque você não sabe pedir direito. Você não vai pedir com propósito, né? E essa questão de você ter um propósito na oração, em primeiro lugar, a irmã parecida disse aqui muito bem, né? Ela relatando aqui a vida dela de oração, a gente aprende muito uns com os outros, né? E com a palavra de Deus, então? Quanto que a gente não vai aprender com a Bíblia e com Jesus? Então, assim, a oração, um cristão autêntico, ele não tem como não falar com seu pai, não tem como ele não orar, porque esse falar com Deus não é sair jogando conversa fora, como ela bem disse. É uma oração do coração, da alma, onde você se derrama mesmo e fala com ele tudo aquilo que você sente que precisa falar. Então, faz parte da vida, é como o beber a água, é como o ar que respira, é como o alimento do dia a dia. Essa oração pra mim, na minha vida, a oração pra mim hoje, eu posso te falar, a oração é realmente, na minha vida, é a respiração da alma. É a respiração. Porque não tem como, não tem como. Se você ama uma pessoa com todas as suas forças, se você ama de todo o seu coração, se você ama com todo o seu entendimento, você quer contato com ela toda hora, todo dia. Você quer contato com ela. É o orar sem cessar, né? Sem ser. É o orar sem cessar, é ter uma vida de oração. Às vezes a gente começa a andar na rua, aí a gente vê uma coisa, a gente começa a orar, intercede por aquilo. Isso mesmo. Eu acho que isso vai fazendo parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. É isso mesmo. Tipo assim, porque às vezes as pessoas confundem que tem que passar só aquele tempo enorme orando, que só aquela oração... Ou em determinado lugar. Ou em determinado lugar. Mas se orar sem cessar, é orar... Continuamente. Continuamente. Eu posso estar lavando vasilha e orando? Pode. Deve. Deve. Se você sentir que está orando, você pode estar passando roupa, lavando roupa, fazendo comida e orando. Fazendo uma caminhada, né? Só que você tem que ter o seu entendimento. Eu estou orando. E quando a gente está orando, tem que ser diferente. Eu vou orar... Não é um minuto, dois minutos. Não. Eu vou orar. Eu estou orando. Às vezes estou fazendo alguma coisa lá na minha casa, e eu sinto que o próprio Deus me toca. Vai fazer uma oração. Sim. Eu sinto assim e falo, vou fazer uma oração. Aí oro. Mas tem vezes que é tão importante, já virou, graças a Deus por isso, já virou um hábito constante tão bom na minha vida, que às vezes eu estou lavando a mão na pia do banheiro, meu Deus, não sei o que tem, não sei o que tem. Vai, Senhor, aonde eu estou? Aí eu saio depressa por causa do local que eu estou. Mas eu não vou lá para fazer essa oração, é porque me vem esse desejo de estar fazendo essa oração, e ali eu inicio essa oração, e eu saio, mas eu sei, eu só me perdoa por estar orando assim. E oração sem cessar, igual a Cirlei falou. Tem que ser não na crise, não na hora da má notícia. Orar sem cessar é estar tudo bem. Orar sem cessar é dormir muito bem à noite. Orar sem cessar é a mesa farta, é não ter nada na mesa. É orar sem cessar. Independente da circunstância que se vive, né? Está sentindo dor, ah, Jesus, mas o Senhor é tão maravilhoso. E as formas de oração, ela sai de dentro de você. As formas que você está orando, você está falando com o Pai. Então tem que sair de dentro de você. Se você não está sentindo que Jesus é belo, fala que Ele é belo, porque você está mentindo. Mas se você está sentindo que Ele é belo, inspira, fala com muita inspiração. Ah, Jesus, o Senhor é tão belo. É uma oração. Tem hora que eu me pego orando, tomando banho. Porque a minha mente vai em algum lugar e eu comecei a cessar no banho. Eu falo, meu Deus. É um hábito. Eu acho que o que menos a gente deve se preocupar é onde você está, que posição eu estou do meu corpo, se eu estou deitada, sentada, de joelho, em pé. Eu acho que isso é o que a gente menos deve preocupar. Sabe por quê? Porque todo o nosso espírito, toda a nossa alma, todo o nosso corpo são do Senhor. E Ele nos sonda, como diz o Salmo 139, né? Nos sonda, nos esquadrinha, sabe onde, o que somos, o que faz. Ele sabe tudo. Tudo a nosso respeito. E por a gente entender que Ele sabe tudo, Ele sabe o que vai ali dentro. Porque a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe até o que a gente vai falar, né? Sim, mas nós temos a necessidade de expressar isso para Ele. Nós temos. Quem precisa da minha oração? Eu ou Deus? Eu. Não é verdade? E quando eu expresso... E é através dela que vem que nós vamos ter a intimidade. Então eu falo com Ele, aí o que vem em primeiro lugar, assim, é a comunhão. É a comunhão, é o relacionamento que eu tenho com esse Deus, com esse Pai amoroso, com esse Salvador glorioso, com esse que eu sei que me ama a tal ponto de se oferecer por mim. Então, assim, eu, sabendo como eu sou amada, eu expresso para Ele tudo aquilo que eu lanço aos pés dEle, como o apóstolo Paulo disse, né, sobre tudo, sobre tudo. Ore, fale com Ele sobre tudo. Então, quando fala tudo, é tudo mesmo. Porque tem gente que acha assim, eu não vou me importunar a Deus com isso? Não, Ele quer saber de tudo, Ele quer saber o que você tem para falar para Ele. Ah, eu peço, Senhor, até uma vaga, vamos parar o carro, gente. Isso é maravilhoso, Carol, isso é comunhão, isso é o cuidado do Pai com o Filho. O que Deus mais quer é isso, não é? Ele quer saber que você está dependente dEle. Exatamente, e essa dependência, para nós, ela é questão de vida ou morte, é fundamental. Irmã Cirila e Irmã Aparecida, e eu, assim, né, das vezes que a minha oração foi respondida mais rápido, foi as vezes que eu fui mais sincera. Sim, isso é maravilhoso. Às vezes eu estou falando assim, né, Senhor? Isso é rasgar o coração, né, Carol? Eu que sofro e todos os benefícios é para Ele. Tipo assim, não, lógico que com muita reverência, mas aquela vez que, falei, que realmente rasgou o coração e saiu tudo do jeito que eu queria falar. De verdade. De verdade, até com as palavras que eu queria utilizar. Mas Ele é Pai. É. Ele te entende. Não, não brigando com Ele. Não, Ele te entende. Ele é Pai, né, Deus é Pai. Mas, assim, se você for quando foi muito sincero mesmo, aquilo que realmente, porque às vezes a gente trava. A gente quer enfeitar um pouco, florir as palavras, né, como se Deus precisasse disso, né? Ele nos conhece na íntegra e Ele conhece a gente de uma forma que nem nós mesmos nos conhecemos. Isso é a nossa realidade, é essa. Orar em, não digo em qualquer, mas orar em algum lugar. Eu tenho um testemunho muito rápido. Uma vez eu estava ali na Praça das Palmeiras, encontro uma mãe, irmã Aparecida, que bom que eu vejo a senhora. Eu estou desesperada, irmã Aparecida. Aconteceu algo com o meu filho que eu estou desesperada. Ora por mim, irmã Aparecida. E eu olhei para ela e falei assim, vamos orar agora. Aí ela falou assim, aqui, eu falei, aqui pula carnaval, aqui faz de tudo, irmã. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Ainda falei, ainda vamos falar assim para as pessoas verem, não, não tem problema não. Põe suas mãos aqui, irmã. Vamos orar, aí eu orei. Mas eu orei, não foi porque eu estava na Praça das Palmeiras. Eu orei porque eu tenho que obedecer a vontade de Deus também. E o Senhor falou, ora agora, então vamos orar. E passou poucos dias, a irmã me abraçou em outra situação e falou comigo, irmã Aparecida, foi na hora, assim que nós oramos, aquela causa foi respondida. Aí se eu digo assim, ah, irmã, mas... Vou orar lá em casa. Vou orar lá em casa. Aquela oração precisava de ser feita naquele momento, mas a gente estava na Praça das Palmeiras. Talvez se a gente deixasse para casa, ela não ia fazer o mesmo jeito. Vinha uma distração, né, e eu tenho muito compromisso com oração, a gente está falando, é sobre, eu tenho muito compromisso. Quando alguém me pede oração, eu falo, vou orar, eu já começo a orar baixinho para aquela pessoa, por preocupação de me esquecer, porque eu firmei compromisso. Se eu falo, Carol, eu vou orar, Deus está me ouvindo. Eu não posso falar só para ser irmã Aparecida, eu sou servo de Deus vivo, Todo-Poderoso. Então, quando eu falo, pode deixar, Carol, eu vou orar, aí eu já, sabe, muitas das vezes, conforme o ambiente que eu estou, meu Deus, e já estou orando. Porque orar... Não é para depois, né? Irmã Aparecida, eu vou interromper a senhora um minutinho, que nós vamos ter que ir para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta aqui no podcast, eu estou conversando com a irmã Cirlei e com a irmã Aparecida sobre oração. Elas são dirigentes do Círculo de Oração. Irmã Aparecida, eu te interrompi no primeiro bloco, que a gente teve que ir para um breve intervalo. A senhora estava falando e ia contar alguma coisa? É, eu estava um dia desse deitada na minha cama e pensando assim, fala sério, o que é oração? Aí eu falando, né? É tão difícil falar com um homem importante? Eu acho que eu nem consigo falar com um homem importante. Não, ele deve mandar falar comigo, ele não está. Com a vontade de chorar, de tanta emoção espiritual que eu sinto. Talvez ele deve mandar falar comigo que ele não está, que ele está até viajando. E quando eu abro a minha boca e falo, Pai, em nome de Jesus, vou falar com o Senhor tal coisa. Ambro, Criador. Com o Rei dos Reis, né? Aí eu ainda tenho um auxílio tão grande do Espírito Santo, que faz com que esta minha oração se achegue ao Pai tão mais depressa. Graças a Deus. E muitas das vezes, por ele ser o nosso intercessor, a resposta vem tão rápida. Então, por que não orar? É. Essa seria a pergunta. Por que não orar? Por que não orar? Irmãs e Leia, por que não orar? E por que não orar? Olha que privilégio. A Aparecida Custódia. Eu acredito que o Espírito Santo chega pela bondade dele e fala com Jesus, que está sentado ao lado do Pai. A Aparecida Custódia está clamando lá na terra. E eu trouxe o clamor dela. E Jesus fala com o Pai, ela é tua filha. É a intercessão ali por você, né? Ah, é muito lindo. E por que não orar? Às vezes as pessoas estão perdendo o desejo de orar por falta de entender o que é orar. Muito bom essa programação que se está fazendo. Talvez as nossas respostas não venham a atingir tão grande assim o objetivo que é necessário. Porque as pessoas estão formulando horário. Ora. E regras, né? É. Mas orar é isso que a gente começou falando. Tanto você, Sirlei e eu. Orar é falar com Deus. E falar com Deus é sem cessar. O tempo todo. Agora. É um estilo de vida, né? De um adorador, né? Se não fazermos assim, vamos perder o quê? O desejo. Porque orar, Carol, tem que estar no desejo do seu coração. Mas, e quando eu falo assim, quer ver? Tipo assim, irmã Sirlei, por que eu acho que todo mundo passa por isso? Está tão difícil orar esses dias. Aí as pessoas falam assim, eu vou ajoelhar, eu vou sentar, eu vou falar com o Pai, a palavra não sai. Parece que deu um desânimo. E as coisas vão ficando pesadas. Fica até pesado, fica até pesado orar. E aquilo não sai. Todo mundo passa por isso. Por que que isso acontece? É. Carol, nós temos assim duas situações, né? Porque existem pessoas que não oram de jeito nenhum. Muitas, porque, como a Aparecida falou, né? Estão ainda sem o conhecimento de que é necessário uma vida de oração, porque você está falando com Deus. Diretamente com Deus, em nome de Jesus, né? Porque Jesus, ele é o mediador. Então, precisa ser toda oração em nome de Jesus. É bom a gente enfatizar isso, né? Isso, sim. A gente fé sempre em nome dele. Então, às vezes, a pessoa, assim, não ora porque não tem fé, né? E é o que a Bíblia diz. Aquele que se aproxima de Deus, precisa acreditar que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, às vezes, a pessoa prefere um intermediário, né? Você ora por mim. Eu posso pedir ajuda em oração. Devo pedir. É bíblico isso. Mas eu preciso entrar na presença do Senhor. Eu posso contar com outras pessoas ajudando naquela causa. Isso aí é maravilhoso. Mas eu preciso acreditar que ele está me ouvindo. Preciso acreditar que ele está, que ele tem condição de atender. De dar uma resposta, mesmo que seja um não. Que eu tenho que estar preparada também. Exatamente. Porque o Senhor, ele não é um pai responsável, né? É porque a gente acha também, acho que... Que tudo que a gente vai pedir, a gente vai receber. E não é bem assim. Parece que é até inconsciente, né? Exato. Que como se fosse só o sim, sim, sim. Exato. E a gente não tem só o sim de Deus. É como se fosse uma recompensa pela oração. Exatamente. A gente também tem o não de Deus. A gente tem o silêncio de Deus. A gente tem o aguardo de Deus, né? O espera de Deus. O que não é fácil. O que prova a nossa fé. Mas a gente tem que continuar crendo que ele é um Deus que está soberanamente, acima de tudo e todos, né? Agora, essa dificuldade daquele que ora, de orar. Não é todo dia que a gente... Aliás, não é todo dia, não, né? Cada dia a gente acorda de um jeito. Você concorda? Sim. Concorda, irmã parecida? Todos os dias a gente é diferente. A gente já amanhece. É um pensamento diferente. É uma vontade diferente. É uma situação diferente. O próprio organismo nosso, ele modifica, né? Sim. Então, às vezes, ninguém está livre disso. Isso aí é... Todos estão sujeitos a ter aquele dia de desânimo. Aquele dia do cansaço. Aquele dia do esmorecimento. Isso é natural do ser humano. Faz parte da nossa biologia. Isso, exato. De estar frustrado. Às vezes, estar ali decepcionado. E acaba assim... Naquele dia ali, você não está afim de orar. Ou você faz aquela oração, mas você faz aquela oração, assim... Sabe? Automática. Sem aquele sentimento, como ela diz... A irmã parecida disse no início. Sem aquele propósito. Sem imaginar e pensar que você está falando com o seu Deus. Que não é com uma autoridade qualquer. É com o meu Deus, com o meu Senhor, com o meu Pai. É com o Senhor da sua alma. Com aquele que tem você na palma das mãos dele. Que te tem gravado, né? E te sustenta e te esquadrinha. E também te disciplina. Te põe em limite. Né? É com esse Deus que fala não também. Porque Ele é um Deus zeloso. Um Pai responsável. Então, tem coisas que Ele não pode nos dar. Porque Ele sabe que não é para nosso bem. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele faz a gente entender isso, né? Então, há aqueles dias difíceis. E outra coisa muito importante. Que eu gostaria muito de falar aqui. Falar de oração é fácil, né, irmã parecida? A gente desenvolve o assunto e se a gente tiver que ficar aqui, Carol, até amanhã a gente fica. Não fica, parecida. E contando várias experiências. Exatamente. Então, falar sobre uma vida de oração ou sobre a oração é muito tranquilo. Mas praticar não é. Não é simples assim como a gente está falando. Ah, também é uma luta, né? Existe. É uma guerra. A oração, ela é uma arma. A Bíblia traz isso para a gente. Que a oração, ela é uma arma. É uma arma espiritual. Porque a nossa guerra é uma guerra espiritual. Paulo, compara ela com uma espada, né? De um soldado. Então, o que acontece? Falar é muito tranquilo. A gente pode falar. Pode contar o que a gente já aprendeu. O que a gente precisa aprender. Experiências, como você disse. Mas quando vai se praticar a oração, o primeiro inimigo da oração na minha vida sou eu mesmo. É a minha carne. Porque a minha carne, ela não quer se dobrar. Ela não quer depender. Ela quer ficar independente. Mas eu preciso na oração, porque eu mostro essa total dependência, né, irmã parecida? Quando eu oro, eu falo, Senhor, eu não posso. Não está no meu alcance. Está no alcance do Senhor. O Senhor pode. Eu falo isso na minha oração. Eu falo assim, Senhor, eu não sei nem como mais orar por essa situação. Sim, porque... Eu devo estar orando errado. Porque às vezes a gente tem até a impressão que a gente está naquela van repetição. Você não acha? Eu falo assim, eu não sei. Então, intervém. O Senhor sabe. Porque eu não sei mais como pedir. Exato. Porque é um assunto recorrente, né? Que a gente está ali e ainda não foi feito nada, assim, aos nossos olhos humanos. E não quero pedir errado, né? Exato. Mas a gente pode falar, Senhor, olha, eu venho falando sobre esse assunto com o Senhor. Eu venho falando, eu venho colocando essa situação. O Senhor sabe que já tem tempos que eu tenho, mas eu continuo crendo. Eu creio, e aí ali a gente vai, e aí a nossa fé, ela é edificada, ela é fortalecida. Mas há momentos e momentos, há momentos que a gente realmente está esmorecido. E aí é o Senhor, através do seu doce e glorioso Espírito Santo, que vem, né? Nos ajudando. Irmã Aparecida, Irmã Cirlei, vamos falar agora um pouquinho do ciclo de oração. A Dani vai passar algumas fotos aqui, vou falar, nossa, tá? Das nossas reuniões de oração. De oração. Vamos falar do ciclo de oração. Ah, que legal. Aí, essa foto, Irmã Aparecida. Benção, né? Isso aí foi da nossa festividade agora, em fevereiro, né? Isso foi do ensaio. Foi de um dos ensaios, né, Irmã Aparecida? Que a gente estava ali na sede, aí já foi no dia da festa, um dos dias, né? Da festa, de uniforme. Foi 48 anos que nós comemoramos. E tem mais mulheres, né? Só que não estão todas no coral. Sim, aí está uma parcela, né? Uma parcela. Do grupo. Essas mulheres abençoadas, mulheres de fé, viu, Carol? Demais, todas elas. E aí, Irmã Aparecida, são os nossos encontros? Que dia que acontece? Às segundas-feiras, né? Das 17 horas, né? A seguir. Isso. Isso aí é uma das reuniões. A gente está aí reunido, né? Estaremos aqui todas as segundas-feiras reunidos, orando, né? Eu acho tão maravilhoso ter esse culto com as mulheres do círculo de oração. Eu não tenho problema, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu só fico muito triste com a perda da oportunidade de muitas, de muitas, muitas, que oram pouco. Eu acho que esse lugar ali é um lugar para a gente chorar, sabe? Esfregar a cara no chão, não tem problema. Abraçar, agarrar, me ajuda, irmã, sabe? E trazer os nossos problemas na presença do Senhor ali no círculo de oração. Eu não tenho nada a ver, a cuidar com a vida de nenhuma, de jeito nenhum. Mas eu fico tão triste ver uma irmã ter coragem, vir no círculo de oração, ficar uma hora, uma hora e meia. E não ter palavras de oração. Ou não querer abrir a boca para orar. Nem ler a palavra, então, né? Não, abrir a boca, ou menos, para orar. Eu vejo também irmãs que entram no círculo de oração com grandes necessidades. E quando a irmã Cirlei chamam lá na frente, elas não têm nem disposição de irem. E a gente está num momento, nós, igual você escolheu esse tema maravilhoso. Carol, eu aceitei pela bondade do Senhor que Jesus me perdoou em 86. Num domingo, foi em um domingo à noite, dia 8 de junho de 86. E dia 9, tinha culto de oração na igreja na segunda-feira. Foi o meu primeiro culto. Eu já fui para o culto de oração. E ali eu não sabia orar, de jeito nenhum. Mas as irmãs do círculo de oração oravam por mim. E Deus é tão maravilhoso que tinha irmãs que choravam. Orava, Jesus, abençoa a irmã aparecida. E eu olhava para a irmã assim, falou, você nem me conhece. Sabe, você está orando. Aí, das vezes, eu falava assim. Jesus te conhecia. E, das vezes, eu falava assim. Oh, está até chorando. Sabe, por minha causa. Então, ali, elas me ensinaram a orar, Carol. A gente aprende também. Elas me ensinaram todas as segundas-feiras a orar. Mas elas me ensinaram a te ver chorando e te dar um abraço. Elas me ensinaram a te perguntar, como vai, Carol? Vai tudo bem? É estender a mão. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Não é você ficar comigo, me implorando. Irmã aparecida, ora por mim. Não, eu oro para a Carol. Eu quero orar. Eu quero te ver feliz. Eu quero te ver bem. Se a Cirlei fala, às vezes, ah, tem uma irmã, irmã aparecida, assim, assim. Não precisa nem de falar assim. Aí, você ora por ela, não. Eu vejo como o meu dever. Estar orando pela minha irmã. Porque aquelas irmãs oraram por mim, sem me conhecer. Nós devemos interceder um para os outros. Nós estamos. Agora, nós não podemos. Não podemos, não podemos, é igual estar ficando, não orar. Não orar. Não podemos. Ainda mais esses... Estar nos últimos tempos. E o que a igreja não quer fazer é pegar na arma, poderosa. E é a única que ela tem. Poderosíssima. É a nossa espada. É a oração, mas tem pessoas que... As palavras, né? Porque, Carol, você, igual a irmã Cirlei falou, Você, segunda-feira, você não está nem com vontade de vir no ciclo de oração. Você está indisposta. Você pensa assim, na segunda. Não está tudo bem. Você não está tendo força para orar e você vem. Você não está amaldiçoada por isso. De jeito nenhum. Eu acho que a maioria das vezes é a nossa carne. É, mas Deus te entende, Deus te vê, Deus te entende. Sem contar também, irmã Aparecida, que a oração, ela nos desgasta muito. A gente gasta muita energia. A gente acha que não mais gasta. A oração, ela te deixa, às vezes... Ela mexe muito no mundo. Muito, muito. Então, por isso que a gente fala que não é fácil orar. Não é fácil orar. Você precisa vencer esses inimigos. Primeiro que o diabo não quer que você ore. De jeito nenhum. Segundo, a carne também não quer, não. Não quer, não. A nossa carne está espiritual. Como é que eu ouro espiritualmente? Você entendeu? Só com essa arma espiritual. A gente, quando você está ali em oração, a gente esgota, a gente cansa. A gente se desgasta. É uma batalha. E tem hora que vem sono. Vem um sono, vem um esmorecimento que você deita. Se eu orar de madrugada, eu tenho que andar. Porque se eu ajoelhar, eu durmo. Exatamente. Eu conheço um pastor que ele fala isso. Dê o sono, levanta e começa a andar. Quero ver você dormindo. E isso aí é uma estratégia. Para a gente vencer a nossa carne. E não é fácil. A irmã Aparecida tocou aqui também a questão de... Às vezes o Senhor te desperta, né? Desperta. A gente tem que ficar atentável. E como ele desperta? Desperta, dá endereço. Mostra, assim... Te incomoda, né? A pessoa tranquilamente. E eu oro. Eu respeito muito ao Senhor. Aí eu oro. Mas também, dentro do cansaço, do sono, às vezes eu estou orando. Estou orando. Aí, Senhor, abençoa. Assim, assim. Aí o sono começa a me roubar para o Senhor. Depois eu vou voltar a orar de novo. Aí já dá uma picadinha. E deita e vou dormir. Ninguém escapa. Porque a gente não consegue. O Senhor sabe o nosso como é que é a nossa carne. Quando a minha natureza carnal está vencendo, eu não fico ali, aí, Senhor. É porque a gente começa a falar que é embolado. Não, eu falo, Senhor, eu não estou... Você perde o raciocínio. Eu perdoa. Depois eu vou voltar a orar. Sabe por quê? Não é pecado. Jesus falou, nem por uma hora, falou com os discípulos, nem por uma hora pudeste velar comigo, mas não castigou eles, não. Ficai aqui e vou lá orar novamente. Não castigou eles, não. Não falou para eles, tomara que você faz isso, faz aquilo, não. Simplesmente falou com eles, nem por uma hora pudeste velar comigo. Seria muito bom. O que eu perco em uma hora que eu estou dormindo sem falar com o Pai? Eu perco muita coisa. Uma oportunidade muito grande. Mas o sono foi o Pai que deu também. Então, Jesus olhou no Deus, trouxe pensão. E o interessante sobre isso aí, Carol, quem é que toma prejuízo em não orar? É a pessoa que não ora. É a pessoa que não... Então, assim, o desejo nosso e o desejo de Deus, o desejo nosso que eu falo assim, a gente está ali pela misericórdia de Deus, no circo de oração, né? Servindo ao Senhor ali na direção, a Irmã Aparecida nos ajudando. E a gente está ali intercedendo e orando. O desejo nosso é que todas orem, que todos busquem. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que o circo de oração não é exclusivo e restrito para mulheres. Nós estamos no finalzinho, nós vamos encerrar, irmã Cirlei. Eu queria que a senhora falasse isso. O circo de oração, aqui na sede, nós estamos na sede? Sim. Que horas que funciona? A exclusividade, se é, se não é? É, porque muitas pessoas acham que é só para mulheres. Mas não, o circo de oração, ele é uma reunião de oração para todos que quiserem participar. Está aberto para todos. Inclusive aqui, graças a Deus, a gente tem homens conosco, que sempre estão juntos, né? O Léo, seu esposo, irmão Albino, temos o irmão Adão, temos o Matheus, e sempre tem irmãos aqui conosco, o Léo da Priscila, né? A gente fala Léo da Priscila, o Léo Soares, né? Léo Silva. Léo Silva. Tem pessoas que ainda não são cristãs. É, não pode ir, pode ir. Sim, a gente recebe muitos visitantes aqui. Na rua Priscila Isabel, no Cenáculo. Aqui na sede, aqui no Cenáculo. É só chegar ali, descer a rampa, vir para o Cenáculo a partir das 5 da tarde, e a gente vai até as 7 da noite, né? Então, é um prazer receber as pessoas para vir somar conosco nesse Ministério da Oração. E é uma delícia. É maravilhoso. Deus nos surpreende a cada segunda-feira. Eu sempre falo que nunca é igual. Não. Sempre tem algo que Deus se reserva e prepara. E há momentos que Ele nos deixa ali, né? Nessa expectativa. Parece que a gente não viu nada, não sabe de nada, mas o Senhor está trabalhando. Uma Cirlei, uma Aparecida, muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. É um prazer. Para você que está aqui nos ouvindo nesse podcast, a paz do Senhor para você, um dia abençoado, uma noite abençoada, né? E vem participar com a gente, vem para o Círculo de Oração, porque nós estamos vivendo, como nunca, uma necessidade gritante, né? De orar, de buscar o Senhor enquanto podemos achar. Juntas, em oração, seremos mais do que vencedoras. Vem orar com a gente todas as segundas-feiras, a partir das 17 horas. Deus tem uma grande vitória para te entregar. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti